Acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada uma notícia às pressas de perda, uma notícia de morte que deixou a todos abalados. Após infelizmente sofrer uma infecção generalizada, esta perda, esta morte acabou sendo anunciada, deixando assim sua família devastada. Eu já te conto todos os detalhes e te revelo quem foi que infelizmente veio a óbito e veio a falecer. Temos informações também que atingem, que afetam diretamente o nosso querido Sérgio Reis, cantor de sucesso, cantor de renome. Chega agora, neste momento, esta informação, esta notícia, aonde acaba envolvendo diretamente o famoso. Também uma notícia acaba de ser anunciada e confirmada e envolve diretamente Celso Portioli, apresentador querido do SBT. Chega agora, neste momento, esta informação, esta notícia, que envolve diretamente o famoso. Neste momento, nós recebemos uma informação às pressas, que acabou de ser anunciada e que acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias, notícias da TV, Celso Portioli chamou seu filho, Pedro Henrique Portioli, para ajudá-lo rapidamente durante o quadro Passa ou Repassa deste domingo, dia 7. O apresentador aproveitou a presença do herdeiro para ironizar os boatos de que teria pedido emprego para sua filha, Laura, no SBT. Ele ainda fez uma brincadeira com seu próprio sobrenome ao responder uma pergunta sobre o Wikipédia. Abre aspas, meu nome está errado também, é Celso Abravanel. Disparou ele, pessoal, rindo bastante de toda esta situação. O titular do domingo legal se empolgou após uma das perguntas do quadro. Abre aspas, qual é o nome da antecessora da enciclopédia online Wikipédia? Questionou ele. Abre aspas, aliás, tem que atualizar o meu perfil. A história é que eles contam de mim. O pessoal fica alterando lá, escrevendo umas coisas. Colocaram 11 de setembro. O que eu tenho a ver com isso? Reclamou ele. O pessoal fica colocando um negócio de torre. Sacanagem comigo. Tem que mudar lá. Soltou o apresentador em referência à teoria da internet de que ele teria envolvimento com ataque terrorista às torres gêmeas. Abre aspas. É meu nome. Está errado também. Tem nada de Celso Portioli, não. É Celso Abravanel. Completou ele citando o sobrenome da família de Silvio Santos. Internautas, pessoal, até mudaram rapidamente o sobrenome do apresentador para Abravanel no perfil dele online. Mas a equipe do Wikipédia corrigiu a informação pouco tempo depois. Mas, adiante, pessoal, no programa, Celso chamou o filho ao palco e disse Vou trazer um convidado hoje. Vem aqui comigo, filhote. Vem aqui do meu ladinho. Hoje o meu filho está aqui na TV. Venho visitar o papai. Acabou comemorando o famoso. Ele, então, comentou a estreia do Pode Ser Mais, apresentado por Laura Portioli na faixa do Pod Night da emissora. Abre aspas. Estão dizendo que eu pedi para sua irmã trabalhar aqui na televisão. Onde já serviu pedir para a filha fazer o podcast. Eu vou botar mais um agora. Debochou ele. O apresentador fez o herdeiro chamar os próximos destaques do programa. Bota força, pressão, orienta o Portioli, que também é pai de Luan. É válido destacar, pessoal, que os fãs de Celso Portioli acabaram achando a situação bastante engraçada e acabaram caindo no riso. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a toda esta situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Neste momento, nós recebemos uma informação que atinge, pessoal, o cantor sertanejo Sérgio Reis. Segundo as informações também publicadas pelo site Notícias da TV, depois de passar por uma cirurgia de emergência, Sérgio Reis apareceu, pessoal, na cama de um hospital e afirmou que se encontra bem. O famoso artista, o famoso cantor que tem atualmente 84 anos, cancelou a sua agenda de shows depois que acabou sendo levado, sendo internado às pressas na última quarta-feira, dia 3, devido, pessoal, a um problema bastante delicado cardíaco. Além disso, foi indiciado, pessoal, pela Polícia Federal na sexta-feira, dia 5, por atos antidemocráticos, em 7 de setembro de 2021. Nos stories do Instagram, o artista apareceu bem-humorado e comentou sobre a cirurgia, dizendo o seguinte, Sérgio Reis deu entrada no Hospital Ciro-Libanês em São Paulo, devido a uma complicação em um dos estendes arteriais, tubos expansíveis usados para manter as artérias desobstruídas, que ele já utilizava. Por precaução, os médicos decidiram realizar uma nova cirurgia. A assessoria de imprensa do artista informou que ele precisará ficar em repouso absoluto. Abre aspas, foi constatado o problema em um estende, razão pela qual há necessidade de realizar um cateterismo para solucionar o problema. O cantor deverá ficar em repouso absoluto, diz a equipe dele em nota divulgada através das redes sociais. O cantor tinha dois shows agendados para este fim de semana em Bálsamo, São Paulo, São José da Barra e Minas Gerais, que tiveram de ser adiados. As novas datas serão reagendadas e anunciadas em breve. Sérgio Reis foi indiciado pela Polícia Federal em um inquérito que investiga atos antidemocráticos em 2021. Além do cantor, outras 11 pessoas também foram listadas. A Polícia Federal, pessoal, apura a convocação de população por meio das redes sociais para praticar a prática de atos criminosos e protestos violentos. O crime teria ocorrido na véspera do dia 7 de setembro de 2021 em uma suposta manifestação de greve, pessoal, de caminhoneiros, incluindo a esplanada dos ministérios e no STF, o Supremo Tribunal Federal. Até o momento, o cantor não é acusado de crimes, apenas de indiciamento. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Neste momento, nós recebemos uma informação às pressas de perda de morte que foi anunciada nesses últimos dias. Segundo, pessoal, as informações apuradas pelo site de notícias Terra. A modelo influenciadora digital Aline Maria Ferreira, de Brasília, morreu nesta terça-feira, dia 2, após realizar um procedimento estético nos glúteos. A dona da clínica onde a aplicação foi feita, a biomédica Graziele da Silva Barbosa, foi presa em flagrante pela Polícia Civil de Goiás, estado onde atuava. Aline tinha 33 anos e contava com mais de 40 mil seguidores em seu Instagram. Influenciadora digital Aline Maria Ferreira, infelizmente, acabou falecendo.